A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL À procura de coisas que possam eventualmente ser interessantes para um correio um bocadinho mais apimentado. Fotografias, receber fotografias de... Ou pedir em minutos também. Não dá, é com este tipo. Não dá. Esquece. Vou começar assim, soft, não é? Temos aqui um que é, que tetos. Não sei o que é que eu devo dizer isto, devo agradecer, não sei, I guess. Eu tenho mais mulheres do que homens a escreverem-me. Tenho uma Amara Ram que me mandou uma foto um bocadinho mais... de biquíni reduzido, a dizer I love you. És ganda milfa. Eu ainda estou a tentar perceber o que é. Eu já fui à internet duas vezes procurar. Eu não sei o que é milfa. Vocês sabem? És de onde? Lisboa. Idade? 34, respondi. Eu que tinha na altura. Cotazinho. Portanto, já tenho 38. Não sei o que é que isto faz de mim. Um daddy? Aqui. E temos aqui um. Vocês vão ter de pôr pi, pode ser? Que é a **** toda. O que é que é que é suposto a dizer isto? Também não sei. Tenho namorado, não vai. Aconteceria coisa mais gira que estas pessoas que me estão a mandar estes comentários, estão aí 10, 15 anos. Nessa altura eu brincava às Barbies. Mas pronto. O meu corpo é 70% de água e por isso é que estou toda molhadinha por ti. É sempre bom quando tu agradas a todos os géneros.